E aí você... Mas aí abriu essa lacuna do... Aí abriu a lacuna do Quinta Categoria, que aí o Mion foi pra... Foi pra reacumir o Capela, o... O Capela, a Tatá e o Paulinho Serra. O Paulinho Serra, é. Aí eles falaram assim, falaram, pô, cara, mas é um programa que, assim, sabe, a gente já tem um público definido, né? Esse do Quinta Categoria, tal, já começou com aquela bagunça do ao vivo, que foi legal, depois a gente começou a seguir mesmo, a focar mesmo só nas piadas de improviso, então com pessoas de improviso mesmo. Pô, deu muito certo, só que uma pena, que, pô, a galera foi pra record, só que ainda a gente quer. Então, aí já não era mais... O foco já não era mais o Zenas, e tinha o Paulinho Serra com o número de improviso, que era o Desimprovisa. É, Desimprovisa. E aí falaram, pô, beleza, a Lilian... Desnecessário. É, que era o Desimprov... Não, tinha o Desnecessários e o Desimprovisa. É, mas veio por causa do Quinta Categoria, sabia? Era Desnecessários e por causa do Quinta Categoria eles tiveram que criar um show novo, entendeu? Ah, entendi. Eles tinham um show de skets, era ele, o Edu Stable, eles tinham a Maíra Char, um pessoal, né? Então, mas a Tatá tava lá nesse elenco. A Tatá não era, não, não era desse elenco. Porque ela fazia... Ela entrou no Desimprovisa. O Desnecessários era um grupo das antigas. Sim, isso eu sei. Aí eles entraram no MTV, começaram a fazer sucesso com Quinta Categoria, aí eles montaram um show de improviso chamando Desimprovisa. A Tatá, ela fazia o elenco, esqueci o nome da peça. Era outro. Era um outro lá com uma galera do Rio. É. Que eu acho que ela fazia... Que era com o Rafael Infante. Com o Becker, talvez. Com o Becker. Acho que tinha um Rafael Infante. É, eu acho que sim. Eu não lembro, cara, agora. Mas era assim. Aí depois o Paulinho... Não lembro do nome do... Mas a Tatá, ela chegou a fazer parte do Desnecessários. Não, do Desimprovisa. Que era os Desnecessários fazendo improviso, entendeu? Então, mas isso era antes do Quinta, né? Ele já tinha esse show. Você falou que ele já formatou. Eu acho que ele já tinha esse show. Pode ser, mas... Porque, assim, o Edu acho que já tinha saído do Desnecessários. Capela ainda estava. Capela estava. Eu acho que a Maíra Charkin saiu. Saiu também. Entrou a Minhamelo. É. Acho que um negócio assim. Isso. Então já tinha dado um ruído ali. Exatamente. Acho que até o próprio Marcelo Marron acho que tinha saído também. Saiu para fazer o... Para fazer o Mion. O Mion, é. Então, eu acho que ele fez isso. Ele fez esse... Ele aproveitou que saiu. Bom dia de vim. Bom dia de vim. Bom dia de vim. Eu acho que foi. Ele vai vir aqui. O Paulinho vem e a gente... Ah, então beleza. Então o Paulinho Serra pode explicar isso aí para a gente. Mas eu acho que é isso, cara. Depois aí chamou a Tatá, o Capela e eles fizeram esse Desimprovisa. Aí eu lembro que a gente fez essa reunião com já um elenco inteiro do Comédia MTV para o ano de 2010. Que era assim, ó. Ah, vai ter o Furfos 2009, que é isso que a gente fez com o Rabin. Mas já pensando no Furfos 2010. Aí, pô, chegou lá, reunindo todo mundo aqui e tal. Falei, ah, então a gente queria trazer aqui novos integrantes. Antes também, que a gente está conversando muito aqui do projeto continuar também no quinta categoria, que é o Paulinho Serra, a Tatá e o Capela. E o caramba, velho, o Paulinho Serra. Eu não conhecia a Tatá Werneck, não sabia quem que era. Eu também. Não sabia quem era o Capela. O Capela já tinha... Ele fazia o rambo, cara. Na verdade, é o cara que fazia o rambo lá na peça. Exatamente. Tinha visto o negócio, mas assim, não conhecia ele pessoalmente. Era mais um Paulinho que tinha explodido com o traficante. Traficante gay e o repórter chorando pânico. É verdade, é verdade. Mas assim, já via ele nas novelas. Tanto é que quando ele entrou no pânico, ele falou assim, caramba, cara, o Paulinho vai... Eu não lembro dele das novelas. Pô, cara, ele fazia novela na Globo, cara. Cara. Fazia novela. Pô, eu sou um cara que... Ele namorou a Vera Fischer, cara. Namorou. Saiu na capa da revista e tal. Falou pra caramba. Eu lembro, cara, ele fazia uns personagens... A novela da Sete. Cara, eu não lembro. Aí ele dava muita entrevista no pânico. Porque o Emílio gostava muito do Paulinho. Gosta até hoje. E ele era um cara totalmente maluco fora. Eu lembro... Cara, eu lembro que tinha aquela semana em pânico que os caras gravavam o programa de rádio. Sim. E falavam, ó, estamos aqui recebendo o ator Paulinho. O Serra. Ele lá com aquele cabelão dele. Que é o cabelo doido, né? E, cara, o cara totalmente subversivo e tal. Falei assim, caramba, o cara da novela, né? E agora tá aqui no MTV. E agora faz lá no pânico. Aí chamaram ele pro pânico. Aí eu assistia. Pô, eu via lá o repórter. Não, o Jeff, o Jeff Michael, o que ele fazia, pô. E aí ele fez, acho que uns dois anos no pânico. E aí entrou em 2010. Lá, junto. Lá no projeto do novo programa de humor, que ainda não tinha nome, mas era comédia. E aí ele falou, tem um programa da Comédia MTV aqui. Aí, faz Comédia MTV mesmo. E a gente fez aqui. Caramba, Paulinho. O Bento entrou nessa também? Ou depois? Nesse ano entrou. Nesse ano entrou. Ah, eu até fiz piloto também do Furo MTV. Ah, é? Todo mundo lá da MTV começa a ser testado também pra fazer esse projeto que eles queriam fazer um jornal maluco. Eles queriam fazer o jornal junto com o Comédia ou vem depois o jornal? Isso era um projeto de 2009. Ah, tá. A Dani, que eu acho que na época do quinta categoria, e a gente não sabia se ia ter o outro ano, né? Então a gente já tava fora do quinta categoria pro ano seguinte, 2009. Aí veio o esforço, mas eu acho que ela já tava falando alguma coisa de jornal, de apresentar umas notícias zoadas e tal. A galera começou a fazer piloto, não dava certo. Depois eles retomaram. Eu sei que em 2010, não, em 2009 que eu comecei a fazer uns pilotinhos lá.